Alô, paixão! Aqui tem sentimento, viu? Vamos beijar na boca, essa é a hora de se apaixonar, viu? Como é que foi? Me ver morando em outro endereço? Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas sei que não tão do mesmo jeito, os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não tão no mesmo lugar, me sinto te informar Criar um cenário diferente não vai aguentar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem nenhum abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo e foi fácil, né? Mas ficar sozinho aí, como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos e as roupas da gente Como é que foi? Como é que foi? Me ver morando em outro endereço? Como é que foi? Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas sei que não tão do mesmo jeito, os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não tão no mesmo lugar, me sinto te informar Criar um cenário diferente não vai aguentar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem nenhum abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo e foi fácil, né? Mas ficar sozinho aí, como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos e as roupas Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem nenhum abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo e foi fácil, né? Mas ficar sozinho aí, como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos e as roupas da gente Você tá aqui Você sempre vem, você sempre volta E não vai e vem, e não sai de horta Já me acostumei, nem tranco a porta Deita a vida a porta, não sai de moda Eu tenho tanto de você em mim, você também Tanto de mim em você, e sabe bem É tanto amor no coração, transborda e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão, até assim sinto ciúmes não controlo E a gente é tão do outro, e o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que você volta, tem sabor de beijo novo A gente é tão do outro, e o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que você volta, tem sabor de beijo novo É tanto amor no coração, transborda e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão, até assim sinto ciúmes não controlo E a gente é tão do outro, e o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que você volta, tem sabor de beijo novo A gente é tão do outro, e o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que você volta, tem sabor de beijo novo Tão do outro, parece que você volta, tem sabor de beijo novo E aí Fui fisgado, de repente Ela põe uma confusão na minha mente Confesso que gostei Tá na cara que eu quero outra vez Ela é um poço de germino e de pirraça Ela marca pra sair depois desmarca Atiça meu desejo e dá vontade que não passa Se não me matar de amor Vai me matar de raiva Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Que a paz, rapaz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Que a paz, rapaz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Me deixou na saudade Ela é um poço de germino e de pirraça Ela marca pra sair depois desmarca Atiça meu desejo e dá vontade que não passa Se não me matar de amor Vai me matar de raiva Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Que a paz, rapaz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Que a paz, rapaz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Me deixou na saudade Ainda me diz que era amostra grátis Ainda me diz que era amostra grátis São quase três da madrugada Te vi dormindo no sofá O teu suéter te esquentava Toda arrumada cansou de esperar Por um jantar à luz de velas Que você fez para nós dois Ainda tava sobre a mesa Dava pra ver que ela nem tocou Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba, como podia esquecer da mulher que me ama Ah, perdoa se agir como um bobo e te magoei Perdoa, de joelho eu assumo o que que eu errei Perdoa, perdoa, perdoa Sei que tá difícil de me perdoar Esquece, temos cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Já que não tempo eu não posso voltar mais Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba, como podia esquecer da mulher que me ama Perdoa, perdoa Perdoa se agir como um bobo e te magoei Perdoa, de joelho eu assumo o que que eu errei Perdoa, perdoa Perdoa, sei que tá difícil de me perdoar Esquece, temos cem anos pra comemorar Perdoa Perdoa, perdoa Perdoa se agir como um bobo e te magoei Perdoa, de joelho eu assumo o que que eu errei Perdoa, perdoa Perdoa, sei que tá difícil de me perdoar Esquece, temos cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Já que não tempo eu não posso voltar mais Perdoa, perdoa Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o meu midinho com o seu midinho Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Então fechou, contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vai, Chapulí Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito, não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não curam, não sai Melhor te esquecer Não volto atrás Não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Sonhos feridos Sonhos feridos Não curam, não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Nunca mais Baby eu juro Te amar Nunca mais Música 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 Toda vez que a gente briga Você toca Você toca Nessa ferida Diz que vai embora Eu vim Depois ninguém quer voltar E eu vim Depois ninguém quer voltar pra mim Esse vai e volta É porque sabe que eu não vivo sem você Iê, iê, iê Experimenta me deixar mais uma vez Só mais uma vez Me deixa proceder A besteira que eu vou acabar fazendo Vou me enforcar com papel higiênico Me jogar de cima da casinha de um cachorro Ai, socorro Me deixa proceder Vou me afogar num aquário vazio Me envenenar tomando danoninho Me jogar na frente de um carrinho de mercado Ai, coitada Se acha mesmo que eu vou morrer Me deixa proceder Meu parceiro Marco Júlio Sportnet Alô Fica Sportnet É nós Vem com os distribuidores Amor Música Toda vez que a gente briga Você toca Nessa ferida Diz que vai embora E eu vim Depois ninguém quer voltar pra mim Esse vai e volta É porque sabe que eu não vivo sem você Iê, iê, iê Experimenta me deixar mais uma vez Só mais uma vez Me deixa proceder A besteira que eu vou acabar fazendo Vou me enforcar com papel higiênico Me jogar de cima da casinha de um cachorro Ai, socorro Me deixa proceder Vou me afogar num aquário vazio Me envenenar tomando danoninho Me jogar na frente de um carrinho de mercado Ai, coitada Se acha mesmo que eu vou morrer Me deixa proceder Música Até que a gente é santo, hein? A gente medita no camarguinha, mulher O caba tá doente, apaixonado Bora, Chapolin Não é nada O que você viu Não é nada do que tá pensando Aquela doida já veio pra cima E chegou me agarrando Com a foca na mão E me disse, me beijou Eu vou acabar te matando Lembra daquela loira Que me sequestrou Me levou pro motel Me deixou arranhado Desse jeito tá na rua Tá complicado Acredite, não é mentira De homem safado Miserável Batou a porta na minha carreira Passou a chave Pelo nosso amor Eu vou gritar Abre, abre Tem muita mulher perigosa Aqui nessa cidade Miserável Batou a porta na minha carreira Passou a chave Pelo nosso amor Eu vou gritar Abre, abre Tem muita mulher perigosa Aqui nessa cidade Se me pega na rua Elas vão fazer maldade Tô passando gel Tô assistindo o camarquê Um salão de beleza Por quê? Não é nada O que você viu Não é nada do que tá pensando Aquela doida já veio pra cima E chegou me agarrando Com a foca na mão E me disse, me beijou Eu vou acabar te matando Lembra daquela loiga Que me sequestrou Me levou pro motel Me deixou arranhado Desse jeito Estar na rua Tá complicado Acredite Não é mentira De homem safado Miserável Batou a porta na minha carreira Passou a chave Pelo nosso amor Eu vou gritar Abre, abre Tem muita mulher perigosa Aqui nessa cidade Miserável Bateu a porta na minha carreira Passou a chave Pelo nosso amor Eu vou gritar Abre, abre Tem muita mulher perigosa Aqui nessa cidade Se me pega na rua Elas vão fazer maldade Oh, Timor Fala por quantas vezes você fica Eu preparei o café, eu preparo uma vida Decida de uma vez se você vai ou fica Fala se for uma noite ou pra vida inteira Se eu sou um caso sério ou uma brincadeira Por mais que dou em mim abra seu coração Se foi apenas só mais um ou um protagonista Confesso que as vezes fui um egoísta Mas não justifica a gente terminar E porque foi embora Deixou meu coração aqui em maus bucados Agora eu tô num bar ouvindo o Lucas Camargo Contando a nossa história E o garçom já chorou e pagou outra dose Fala por que cê foi embora Eu te perdi de vista Já estou em outro bar ouvindo Amado Batista E o garçom também chorou E bem os 10% cobrou Se foi apenas só mais um ou um protagonista Confesso que as vezes fui um egoísta Mas não justifica a gente terminar E por que foi embora Deixou meu coração aqui em maus bucados Agora eu tô num bar ouvindo o Lucas Camargo Contando a nossa história E o garçom já chorou e pagou outra dose Se fala por que cê foi embora Eu te perdi de vista Já estou em outro bar ouvindo Amado Batista E o garçom também chorou E bem os 10% cobrou E o garçom também chorou E bem os 10% cobrou Compa de chico viu Compa de água não Bora Vai no Japão Aquilo ali não é um anjo meu senhor É só mais um cara sofrendo de amor Que subiu naquela torre Pra chamar minha atenção Deve estar esperando alguém da TV Quer sair na mídia pra aparecer Pobre homem sem juízo, vai arrumar confusão Ele tinha em sua vida, uma linda mulher, mas não valorizou Dizem que quem bate esquece, quem apanha lembra, ela se cansou Desde que ele foi embora, ela me dá a bola, eu não vou mentir Eu não sou de ferro, não resisti Olha seu moço, escute o que eu digo, aquele cara ali foi meu melhor amigo Mas nessa vida sabe como é, a carne é fraca e eu peguei sua mulher É cada coisa que eu vou te contar, agora pensa que tem asas e sabe voar Desce daí, cor não vai pra casa, ela te botou o chip e não pague asas Ele tinha em sua vida, uma linda mulher, mas não valorizou Dizem que quem bate esquece, quem apanha lembra, ela se cansou Desde que ele foi embora, ela me dá a bola, eu não vou mentir Eu não sou de ferro, não resisti Olha seu moço, escute o que eu digo, aquele cara ali foi meu melhor amigo Mas nessa vida sabe como é, a carne é fraca e eu peguei sua mulher É cada coisa que eu vou te contar, agora pensa que tem asas e sabe voar Desce daí, cor não vai pra casa, ela te botou o chip e não pague asas Ela te botou o chip e não pague asas Ela te botou o chip e não pague asas Ela queima o arroz Quebra o fogo na teia Topeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo dos outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra voo, é pra voo Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra voo É minha curta, um beijo pronto e acabou Segura meu parceiro, piririca som Ela queima o arroz Quebra o fogo na teia Topeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo dos outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu falo dos outros, mas você sabe que o esquema é outro Isso não é medo de te perder, amor É pra voo, é pra voo Tá doido que eu falo dos outros, mas você sabe que o esquema é outro Isso não é medo de te perder, amor É pra voo É minha curta, um beijo pronto e acabou Bora beijar pro Lini Você vai tomar tudo, viu? Vem comigo Tá ficando incontrolável, vou segurar sua mão Tá ficando insuportável, essa situação Você finge que não quer na frente dos outros Aí eu chego, juro, você não nega todo Chega a ser até covarde da sua parte Confunde amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme Vê se criar vergonha e dessa vez assumir Que amor, que amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme Vê se criar vergonha e dessa vez assumir Que amor, que amor Tá ficando incontrolável, tá ficando incontrolável, vou segurar sua mão Tá ficando incontrolável, tá ficando incontrolável, vou segurar sua mão Você finge que não quer na frente dos outros Aí eu chego, juro, você não nega todo Chega a ser até covarde da sua parte Confunde amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme Vê se criar vergonha e dessa vez assumir Que amor, que amor Oh, baixa a ser até cobrança e da sua parte Ah, cobrança e da sua parte Eu te amo muita gente sabe, já lhe provo em forma de boquê Quem olha pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, é que eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, é que eu faço A gente balançando o quarto Eu te amo muita gente sabe, já lhe provo em forma de boquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, é que eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, é que eu faço A gente balançando o quarto Vai se acolher Amigo, se eu só pareci bafô, o metro vai passar do limite O trem tá feio pro meu lado, se eu cortar minha vida Já tô largado, tá tudo fodido mesmo Não cheima logo e me leva a peso Eu tô bebendo desde as três da tarde São quatro da madruga e não passou essa saudade Essa é a verdade Eu admito que passei da conta Mas se eu tô bebendo assim é porque não tá sendo fácil E toda vez que ela me apronta Eu sempre caio na balada A responsável Amigo, se eu só pareci bafô, o metro vai passar do limite O trem tá feio pro meu lado, se eu cortar minha vida Já tô largado, tá tudo fodido mesmo Me algema logo e me leva a peso Amigo, se eu só pareci bafô, o metro vai passar do limite O trem tá feio pro meu lado, se eu cortar minha vida Já tô largado, se eu cortar minha vida Já tô largado, tá tudo fodido mesmo Essa é a verdade Eu admito que passei da conta Mas se eu tô bebendo assim é porque não tá sendo fácil E toda vez que ela me apronta E toda vez que ela me apronta Eu sempre caio na balada A responsável Amigo, se eu só pareci bafô, o metro vai passar do limite O trem tá feio pro meu lado, se eu cortar minha vida Já tô largado, tá tudo fodido mesmo Me algema logo e me leva a peso Amigo, se eu só pareci bafô, o metro vai passar do limite O trem tá feio pro meu lado, se eu cortar minha vida Já tô largado, tá tudo fodido mesmo Me algema logo e me leva a peso Amigo, se eu só pareci bafô, o metro vai passar do limite O trem tá feio pro meu lado, se eu cortar minha vida Já tô largado, tá tudo fodido mesmo Me algema logo e me leva a peso Amigo, vamos roxar Me algema logo e me leva a peso Amigo, vamos roxar Amigo, vamos roxar Amigo, vamos roxar